Então vamos lá, boa noite. Aqui estamos mostrando a correção do trabalho do colega Luan. Aqui algumas pessoas, a maioria teve dúvida relacionada à tabela ser aplicada na primeira questão. Aqui como o colega fez, aqui na primeira questão escolheu o plano de amostragem simples e atribui de acordo com a norma para o NQA de 2,5, lote de mil peças, expressão comum nível 2. Aqui ele marcou certinho, aqui que está no range de mil peças, o lote entre 501 e 1.200, nível de expressão 2 que está dado aqui na questão, aqui no finalzinho. Aí aqui nível 2, nível geral de expressão nível 2, com o tamanho do lote. A letra encontrada aqui, o pódigo literal da amostra é a letra J, conforme bem identificado aqui. Aí o que foi um pouco... O pessoal teve um pouco de dúvida relacionada, foi usado a tabela, o plano de amostragem, que estávamos usando o simples normal, onde, conforme aqui indicou o nível 2, deve ser aplicado conforme o exercício, o plano de amostragem dupla normal, que é a tabela número 5. Aí aqui a letra J, conforme encontrado o código da amostra, a letra J, NQA de 2,5, aqui onde estou passando o mouse. Aí aqui é possível identificar a quantidade de amostras que aceita e rejeita na primeira amostragem de 50 peças, se aceita com 2 e rejeita com 5. Na segunda amostragem, aceita-se com 6 e rejeita com 7. Conforme foi descrito aqui corretamente pelo senhor Luan. Aí o terceiro, como também já explicado na aula passada, nós temos dentro do nível de expressão, aqui o nível de expressão 1, 2 e 3. Dentro de cada nível de expressão, nós temos três planos de amostragem, dupla normal, dupla severa, e aqui no exercício não tem mais a dispersão, o plano de amostragem dupla atenuada. Acho que tem sempre o celular embaixo, vai ter uma questão, se não me engano. Normal. Ah, está aqui. Está no exercício 5. Aí aqui mostra o plano de amostragem dupla atenuada, conforme pedido no exercício. Como já comentado, para os três níveis existe o plano de amostragem 5. Dupla normal, dupla severa, e dupla atenuada. Assim como tem para a tripla normal, severa atenuada, e para a simples normal, severa atenuada. E no restante aqui, Tiago, depois, Luan, foi tranquilo depois? Foi sim, professor, depois que eu consegui entender tudo certinho, que era a tabelinha certa lá, dupla, eu fiz rapidinho. aqui também, né? Nível 2, plano de amostragem, número de lotes de 5 mil peças. Nível 2, encontrado com a aglitera da amostra 6. Plano de amostragem dupla normal. NQA de 6,5. aceita com 11, rejeita com 16 na segunda, aceita com 26 e rejeita com 27. Exercício 4, só muda o NQA. Aqui, conforme exercício pedido, aqui já encontrado o código literal na questão número 3, L. Muda somente o NQA de 4, tabela de amostragem dupla normal. Rejeita com 7, aceita com 11 na primeira, segundo, aceita com 18, rejeita com 19. A Mira já conseguiu voltar? A Mira já conseguiu voltar? A Mira já conseguiu voltar? A? A. Conseguiu entender, Mira? Obrigado. Será que ela está online ou caiu a conexão dela? Vou mandar a Marcela aqui para ela. Mas qual é a dificuldade que você está tendo? Pode falar e escrever? Professor, se fosse nível... Só uma pergunta rapidinho. Se fosse nível 3, seria a múltipla ali, não é, professor? Se fosse nível 3, ele ia vir aqui para a múltipla. E ia vir para cá. Está conseguindo ver com o mouse? Estou sim, professor. Aqui, como foi nível 2, aqui 2, ele ia cair aqui no 3. Só que no 3 até exercício é menos utilizado, porque na vida real, para conseguir aplicar aqui, como tem aquela questão, até hoje, a aula de hoje é sobre custos, porque também o custo da avaliação relacionada a aplicar um nível desse também é já um pouco complexo, que vai ser uma quantidade de amostras muito alta e requer capital humano também, e o custo acaba indo lá para cima. Então, se tiver um processo muito... Pode falar. Você utiliza mais nível 1 ou nível 2, né? Tipo, diariamente. Para usar isso aqui, tem que ser um processo que tenha um produto muito ruim. Também, se tu for avaliar se for pagar o custo para fazer uma expressão de um processo de um fornecedor muito ruim, e é melhor acabar buscando o outro que não precise fazer esse esforço todo para conseguir controlar um nível de qualidade. Por que... porque como isso daqui ainda vai ficar valendo como nota de trabalho aí eu não vou poder mostrar também tudo, porque para avaliar também se todo mundo fez um esforço que nem o Luan fez para entender perguntou e para verificar também que tem que checar que todo mundo tem que estar nivelado, porque se eu mostrar aqui tudo também, aí vai só pegar e recopiar e mandar vai ficar vai ficar um pouco complicado isso aqui também vai cair na avaliação lá na frente aí o objetivo geral é que todo mundo esteja nivelado e aprender isso daqui é uma coisa importante que no futuro vai estar no dia a dia e quem não participou ou participou em dia vai entrar na área da qualidade e vai lembrar dessas aulas aqui aí Luan eu vou verificar o restante depois daí eu te dou eu te dou um feedback aí depois quando o Thiago chegar do trabalho que ele falou que está vindo na rota aí te dá uma verificada depois novamente tranquilo professor, valeu aí eu vou vou começar a aula de hoje ok aí se alguém entrar e tiver mais alguma dúvida a gente vai alinhando a Miriam também não respondeu mais mas ficou tranquilo agora né Luan vou sim professor agora acho que já sei fazer já tudinho então eu vou não 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 Obrigado. Então, vamos começar hoje a aula 4. Hoje é a gestão estratégica da qualidade. E outra coisa que é muito importante dentro da empresa, eu já tinha falado aqui um pouco sobre os custos da qualidade. Daqui é um item fundamental, principalmente que no futuro vai ser trabalhar na área de gestão. Até mesmo também, no caso de alguma função de especialista, ou até mesmo analista também. Normalmente, o gestor gere, mas normalmente um analista, um especialista toma conta dessa atividade. E é importante também ter conhecimento. Aqui os custos da qualidade. Existe um nível ótimo, a qualidade total de toda a organização, todos os custos envolvidos com a qualidade devem ser consideradas. Dentro desse tema, tem normalmente dividido em três tópicos. Cada empresa tem o seu método de calcular seus custos, de como fazer. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos. E também... Cada empresa também normalmente tem uma nomenclatura para cada tipo de cálculo de custo. Aqui, qualidade custa dinheiro. Por isso, a gente tem aqui a inspiração, transpiração. Um belo investimento, que é uma questão que precisa de esforço para reduzir. Por isso, o motivo também da transpiração. Mas também o investimento na qualidade, com certeza, é um belo investimento. Apesar que também não pode ser um custo que saia da realidade dos custos da fábrica, que é necessário para a empresa também ter um controle total sobre os seus custos. Aqui é a implantação do sistema de gestão da qualidade. Exige educação e treinamento, melhoria nas condições ambientais, desenvolvimento das pessoas com os objetivos, transformar o sistema. Novos equipamentos estão de medidas. É muito importante, aqui que falam de educação e treinamento, todo mundo está bem treinado e direcionado, como se busca dentro de qualquer organização, que a gente comenta no dia a dia, que é o fazer ser da primeira vez. Não fazer de qualquer jeito, esperar acontecer um problema ou para tentar trabalhar com a ação corretiva. O ideal sempre é estar trabalhando com a prevenção para evitar falhas, que a falha é diretamente ligada ao custo. As melhorias de condições ambientais também, como também já foi explicado até um pouco na aula passada, que é necessário um ambiente bem iluminado, as condições ideais para testes e equipamentos. As pessoas têm que estar diretamente enganjadas no objetivo, saber que existe uma meta e é fundamental que todos tenham consciência que é necessário seguir uma linha de raciocínio lógica, evitando falhas. Aqui, os custos da qualidade são utilizados, são os orçamentos do departamento da empresa, subvisiário, decisões de investimentos de capital. Fazer parte da escolha da estratégia empresarial voltada à obtenção de posições competitivas. É fundamental o controle, normalmente também se divide esse custo para entender por departamento, é um motivo de se gerar até um KPI, um KPI é onde são as metas de cada departamento. Normalmente, hoje, isso é dividido, que é para o gestor acima, no caso, um diretor, um presidente da empresa, e tem a visualização de todo departamento, verificar qual departamento esteja com gasto maior dentro da organização. e procurar solicitar ações, e como esse departamento consiga reduzir seus custos e atender o que a empresa almeja, porque para se ter lucro tem que ter uma questão das vendas, e além das vendas é necessário ter o equilíbrio dos custos de produção, das áreas de suporte não pode ter um gasto maior do que se gera de receita com a venda dos produtos. Também, se você tem um custo muito alto, a rentabilidade do produto é muito baixa, ou se você bota um produto no mercado muito caro também, isso vai impactar diretamente na sua competitividade no mercado. Aqui, o conteúdo de avaliação de custos da qualidade, normalmente ele é dividido em três partes. a medição, avaliação e as ações corretivas, que são registradas diretamente na contabilidade da empresa. Dentro do processo, ele é dividido também em três partes. Aqui, que é a matéria-prima no começo, a seta, a produção, onde se transforma a matéria-prima, e no final aqui, vamos ter os produtos. Aqui, os custos da qualidade são todos e qualquer despesa que não teriam ocorrido se tivéssemos certeza absoluta que o produto sairia perfeitamente na primeira tentativa. Se é o sonho de qualquer gestor dentro de uma empresa, se tivesse um processo perfeito, que houvesse a garantia que seria produzido perfeitamente da primeira vez, tanto dentro do seu processo como os materiais que são recebidos dos fornecedores, não seria necessário ter uma equipe de qualidade, que para uma empresa é importante até atender às normas, mas o setor de qualidade diretamente não é um setor que agrega valor para as empresas. As empresas têm, mas também buscam reduzir ao máximo também o time da qualidade, mas também isso depende muito, como já comentado também, do fornecedor que se recebe a matéria-prima e o processo final também. Se consegue ser um processo bem robusto, que consiga garantir a qualidade dos produtos que produzem, não afetar o cliente final. Aqui os custos da qualidade incidem diretamente nos produtores, as pessoas que produzem, como os negociantes e os consumidores. Aqui, como já comentado, os produtores, se for detectado problemas dentro da empresa, que são as falhas internas, se detectado também, como ia falar das falhas externas, já tem um custo e um peso bem maior para dentro da empresa. Os negociantes, que na hora que for comprar, se você também recomendar, se tiver um custo muito alto, dentro do processo de produção também e dos custos muito as falhas, é necessário ter mais pessoas, retrabalho, refazer um produto uma, duas vezes, também se gera scrap. Então, com isso, é necessário botar esses custos dentro do valor do produto, onde vai aumentar o produto, que vai chegar para os consumidores. Mas, para o consumidor também, ele tem a opção de procurar outras empresas, às vezes, produtos similares, que normalmente cada empresa tem seus concorrentes no mercado, às vezes, um ali é mais forte, mas tem outro que não tem o mesmo nome, mas, às vezes, acabam ganhando também ganhando mercado. Hoje, como também falado, o conceito de qualidade não é só atender especificações, é necessário entregar um produto de boa qualidade, custo acessível e entrega. Se houver uma falha, ou necessário retrabalho, você vai ter aumento do custo, vai ter um possível atraso na entrega, você vai ter que refazer aquele lote, fazer uma seleção, ou até mesmo possíveis reparos, ou caso não, dependendo do problema, tem até que escrapear e perder o produto. Aqui é o custo da qualidade, são os custos operacionais da qualidade, aí tem os custos de controle, que é a definição e criação de controle, avaliação e realimentação, e não conformidade com a exigência. Aqui, nesse custo de controle, normalmente tem que ter equipe que faz o processo de controle, gera as planilhas, recebe os dados, transforma nas informações, gera gráficos, cartas de controle, há vários tipos de forma de controlar, tem gráfico de pareto, tem também os custos reais, dos controles dos custos de falha, que também, onde é feito o controle de tudo que se perde, quantidade de defeitos, ou quanto se escrapeia, quanto é o custo desse scrap ligado diretamente aos custos de fabricação, aos custos da matéria-prima que foi absorvida dentro daquele processo, os custos dentro do processo de falhas e também dentro das vendas líquidas. Aqui, o custo do controle, que é definição e criação e avaliação de realimentação das conformidades com exigências. Aí tem aqui o próximo, é o custo de prevenção, que é evitar a ocorrência de não conformidades, atuar na causa e eliminar. Aqui no custo de prevenção, é ligado diretamente dentro da empresa, existe uma equipe de inspeção, que é a parte ligada diretamente ao operacional, que recebe um lodge, como a gente viu na aula anterior, que trabalha diretamente com o processo de amostragem ali, conforme definido o plano de amostragem, vai ali pegar um número de amostras, se detectada uma falha, é gerado um relatório de não conformidade, se for pego dentro de uma inspeção de entrada, é aberto diretamente para o fornecedor, às vezes se passa ali dentro da amostragem e cai no processo. Aí o processo abre uma não conformidade para o setor de qualidade, que o setor de qualidade vai estar enviando para o fornecedor, onde vai solicitar as ações corretivas e preventivas para eliminar essas falhas. Mas a prevenção principal é detectar na entrada, evitar que chegue até o processo, ou acabe vazando e chegue na inspeção de saída, ou até mesmo na pior situação, no pior cenário, chegue ao cliente final. O custo de avaliação é avaliar após a produção ocorrida, detectar erros tão logo que ocorra. Aqui esse custo de avaliação, aqui já normalmente, dentro de qualquer empresa, normalmente tem dois, a qualidade é dividida em duas áreas, tem a expressão de entrada, a expressão de saída, depende de cada empresa, às vezes usa uma meneclatura em inglês ou português, às vezes só a expressão de entrada, a expressão de saída, ou algumas siglas em inglês, como encame, mas isso vai depender de empresa para empresa. Aqui o custo de falha no controle, aqui já são as não conformidades, quando já aconteceu um defeito, quando a não conformidade já é uma falha existente real, que já aconteceu causada ali por uma peça, ou em um produto acabado. Aqui o custo de falha interna, é tudo aquilo que ainda é detectado dentro da empresa. É qualquer falha que pode ser detectada dentro do processo da empresa, como falado, são três divisões, temos a expressão de entrada, temos o processo produtivo, que faz a transformação, mas também é detectada muita falha dentro do processo produtivo, e a terceira etapa é a expressão de saída. Temos também os custos de falha interna, é quando o produto já chegou na mão dos clientes, já chegou até a loja, e da loja já foi vendido para o cliente final. Quando chega nessa etapa o custo, para o produto que já chega na mão do cliente, esse normalmente já é o custo mais alto, mesmo que seja um número de defeitos baixo, quando é necessário, se for no caso de um produto eletrônico, que ele não venha ali a ligar, e não tiver como, aí tem que botar para assistência técnica. Se a assistência técnica conserta, já gera um custo para a empresa, o valor da placa, se tiver que trocar uma placa, aí quando se troca a placa, já gera o seu custo da placa. Mas o custo dá um monte de obra da assistência técnica, ou dependendo do caso, se a assistência técnica não conseguir resolver, já tem que solicitar e enviar um produto novo para o cliente. E o retorno dessa peça com defeito, às vezes, normalmente é inviável, às vezes é mais viável deixar lá do que fazer o retorno dessa peça. Aí, às vezes, separa só se nem for comentada uma placa, às vezes, solicita só o retorno dessa placa para análise dentro da empresa, verificar a causa, e é enviada uma placa para assistência técnica para fazer essa substituição e devolver o produto para o cliente ou para o lojista. Aqui, o desafio da empresa e o setor, não só o setor da qualidade, mas, como todos os setores, a qualidade total diminuiu os custos de falha interna, diminuiu o custo das falhas externas, diminuiu o custo de avaliação, diminuiu o custo de prevenção. Aqui também, hoje, como todo mundo sabe, a gente está passando por um processo necessário, que todo mundo tem que estar preparado, buscando conhecimento, mesmo a gente busca aqui estar dentro de uma área de gestão, mas tem que procurar esse conhecimento, se adequar às mudanças tecnológicas que estão ocorrendo no mundo, dentro do Brasil, como se sabe, a gente não desenvolve, a gente normalmente copia, estão andando a passos lentos, relacionados a outros países, mas, dentro do Brasil, já algumas empresas já estão trabalhando nesse processo de automatização. É o que a gente ouve falar muito, também, hoje em dia, da inteligência artificial, também já estão sendo desenvolvidos testes automáticos. Normalmente, ainda precisa de um operador, mas você consegue fazer um número de amostragem maior utilizando o menor capital humano e também conseguindo aumentar a produtividade para atender e fazer aquela avaliação no menor tempo possível. aqui, um gráfico, aqui, poderia ser, acontecer dentro de uma empresa, aqui, um custo, quando se tem um custo de 100%, aqui, nesse exemplo, aqui, teve um custo de 65% a 70% relacionado a falhas internas e externas, 20% a 25% do custo de avaliação e de 5% a 10% de prevenção. aqui, nesse exemplo aqui, é a distribuição. Como eu falei, cada empresa pode pode definir, ter só a visão de qual o custo que é trabalhar aqui. normalmente, o ideal é aqui ser um custo da avaliação baixo, um pouquinho maior, mas aqui, o custo com falhas internas e externas, o ideal é ser o mais baixo possível. Aqui, os custos com falhas de não conformidades, maiores gastos custos com inspeção, menor preço com prevenção, manutenção elevada com índice de falhas, e aqui, é um ciclo negativo da qualidade. Quando se tem falha e não conformidade, você vai ter maiores gastos com inspeção para conseguir detectar, menos para prevenção e manutenção elevada dos índices de falhas. Aqui, para fazer essa manutenção, vai ser necessário melhorar os controles, aí vai entrar aqui, vai ter gente aqui para fazer controle, gente, para verificar e solicitar análise, vai precisar de pessoal para fazer análise pessoal, para fazer ações, aí, vezes, quando o ciclo aqui está muito ruim, é necessário gerar o que a gente chama de task, que em português é tarefas, equipe de tarefa para fazer esse trabalho, normalmente, tirar uma pessoa de cada departamento que tenha potencial para trabalhar dentro dessas atividades e atacar ali o lugar que mais está apresentando ou gerando problemas e custos. Normalmente, esse tipo de trabalho começa dentro da linha e vai até o fornecedor. Aqui, também, nos custos da qualidade aqui, algumas melhorias, que é equipamentos, às vezes, também é necessária aplicação de equipamentos. Normalmente, a empresa, quando se faz o orçamento anual, ela já faz esse pré-cadastro ali de uma verba para a aquisição de equipamentos, que, às vezes, já se sabe que, a cada ano, se trabalha com um produto que a tecnologia muda anualmente, tem uma evolução. Por exemplo, hoje, a gente começou com a TV de imagem de tubo, depois vieram os LCD, que veio a alta definição. Aí, ano passado, a gente começou a trabalhar com a Ultra HD, aí, agora, já estamos com o Super Ultra HD, que começou com 4K, agora, já estamos evoluindo para 8K, e como essa mudança, o equipamento ali de análise a EBS, ele começou ali com High Definition, depois já não serviu para fazer um teste para 4K, foi necessário adquirir, e agora é necessário adquirir um equipamento que faça essa verificação de uma imagem em 8K. A equipe de trabalho também, normalmente, ela é definida pela área produtiva, se tem ali uma quantidade de pessoas, uma porcentagem, ou, às vezes, dependendo se é necessário um processo muito robusto de pessoas, é necessário também estudar essa equipe aqui, aumentar, ou verificar métodos de conseguir trabalhar com essa equipe, e aplicação da espécie de qualidade, que é seguir as normas para evitar falhas, o estudo trabalha dentro do processo de seguir as instruções, aí aqui resulta na redução dos custos de avaliação, aí aqui a inversão do ciclo negativo da qualidade, que com essas aplicações aqui, pode se resultar numa redução dos custos de avaliação. Aqui, em verso do lado da frente, aqui é um ciclo positivo da qualidade, aqui com melhoria dos níveis da qualidade, empresa mais lucrativa e eficiente, mais recursos para prevenção, mais investimentos de prevenção, redução dos números de não conformidade, redução dos custos de falha. Aqui, mostra que um processo aqui caminhando para o ideal, para toda a produtividade dentro da empresa, não só para departamento da qualidade, mas isso impacta em toda em toda a empresa. Aqui, a redução dos custos de falhas, diretamente ligada à redução dos custos da qualidade, ganho de eficiência, redução dos custos de avaliação, aumento do nível da qualidade, é igual ao ganho de eficácia. Essa parte aqui, no começo, é uma parte mais teórica, mas também é muito importante o entendimento aqui do que está sendo comentado até agora. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa a falar? Por enquanto, não, você é muito teórica, não é, sim. Aqui, identificação dos itens de custos da qualidade, estruturação de um sistema de informações e manutenção contínua do programa. Aqui, são três etapas do programa de custos da qualidade. Normalmente, quando se trabalha dentro da qualidade, quando se gera a oportunidade, vão ver falar muito. Aqui, nessa manutenção contínua do programa, que é o chamado dentro de melhoria contínua, sempre vai se trabalhar com um target, uma meta, quando se trabalha com um target de 5% para alcançar uma meta de redução de custos, quando se alcançar aquela meta, aí vai ser feito um estudo, uma meta até que o gestor mesmo estipula o presidente, aí ele já estipula uma meta mais arrojada de uma redução, normalmente se trabalha lá com 15% a 20%, mas às vezes é solicitado uma redução de 50%, aí todos os setores têm que estar enganjados para trabalhar e alcançar essa meta. Aqui o requisito de um sistema, aqui o gerenciamento, dados operacionais, a supervisão, coordenação, monitoração, documentação, dentro da área da qualidade, além do trabalho que é feito ali manual, é muito importante, tem uma sobrecarga muito grande de documentação, que normalmente a qualidade normalmente é responsável diretamente pela parte de gestão e controle das normas e da certificação das ISOs aqui no Brasil, normalmente faz esse controle até na área de produção normalmente já já faz ali para auditoria e se prepara para quando for fazer, quando tiver a auditoria real do órgão certificador. Então, também é um trabalho um trabalho um pouco maçante, mas é muito necessário o trabalho e arquivamento da documentação toda, checar se tudo está conforme cada procedimento, se toda a empresa a área produtiva até mesmo a qualidade está sendo aplicada conforme está na documentação, aí normalmente a auditoria se checa a primeira documentação, depois se vê na prática se está sendo aplicado tudo conforme está ali documentado, caso seja encontrada alguma divergência do que está escrito ou se está fazendo na prática. normalmente se é gerada uma não conformidade e é necessário um plano de ação para essa falha. Aí aqui um exemplo aqui tem gerente da qualidade aqui estudo de processo equipamento treinamento prevenção inspeção de recebimento calibração e manutenção quando se gera também o custo de inspeção tem necessário ter equipamento esse daqui também é eito de auditoria precisa estar calibrado quando for fazer o cheque e se também tiver equipamento descalibrado a pessoa pode acabar aprovando uma peça que esteja ruim ou rejeitando uma peça que esteja boa. Os ensaios de produção normalmente esses ensaios são feitos em desenvolvimento de produto novo aqui tem os ensaios também de auditoria como comentei é necessário fazer uma pré-auditoria para se preparar para quando vem a certificadora avaliação aqui refugio que são os scraps quando ali tem um defeito e a peça não tem como recuperar é necessário ela ser scrapiada até um custo aqui também custo de retrabalho quando você é reprovado um lote que pode ser selecionado retrabalhado e os que não tiverem jeito vão ter que vir para cá virar refugio retrabalho fornecedor quando se tem falhas é necessário analisar a causa e ter ação corretiva isso daqui lá na frente a gente vai ver algumas ferramentas de como se trabalha com análise e ação corretiva falha interna despesas com garantia da qualidade despesas com par garantia aqui que a gente falou assistência técnica também e as falhas externas aqui já ocorrem no já saiu das fronteiras da fábrica aqui os custos de prevenção eles estão ligados diretamente ao planejamento da qualidade o controle do processo projeto de desenvolvimento dispositivo sobre a qualidade treinamento educação para a qualidade verificações e revisões do projeto do produto desenvolvimento monitoração gerenciamento dos sistemas e aqui salários de viagens vezes quando se gera um problema em campo que você tem uma quantidade de produção muito alta dentro do cliente que já partiu às vezes é identificado ou a fábrica consegue identificar essa falha numa produção posterior dentro do processo aí se detecta que aquele mesmo lote ali com o problema já saiu para a loja é bem necessário mandar pessoas para fazer esse retrabalho dentro do logista ou no centro de distribuição é necessário enviar pessoas e gerar mais esses custos aqui aí aqui já o curso de avaliação que está diretamente ligado aos ensaios na expressão de material adquiridos isso daqui normalmente é feito na expressão de entrada ensaio de aceitação também pelo colaborador às vezes é necessário um laboratório lá na parte de expressão lá aqui eu estou trabalhando diretamente no laboratório onde a gente faz os ensaios da expressão dos primeiros itens que quando ele é novo para a fábrica ele entra e passa por uma avaliação mais completa aqui a gente tem um um laboratório com vários equipamentos que a gente trabalha normalmente com peças mecânicas e elétricas então a gente tem um laboratório especializado com os equipamentos aqui também são bem caros que são necessários para fazer essa primeira avaliação onde é necessário que a gente faça o controle no início para detectar a falha no início para evitar que ele vá para a produção em massa e seja detectado lá onde vai ser mais difícil trabalhar com possíveis correções depois já tem produzido uma quantidade muito alta e já está liberada a produção aí também já tem dificuldade de parar uma máquina para fazer uma correção a expressão de linha final normalmente aqui já é com produto acabado e dentro da expressão final tem aqui os ensaios de desempenho aqui preparação de ensaio materiais e outros dispositivos também é necessário gerar laboratórios aqui as auditorias internas como já falei também aqui normalmente já trabalha com preparações para as auditorias externas no nosso caso a gente tem as auditorias internas do Brasil também temos uma auditoria pesada do nosso redquiring que fica em outro país nossa matriz fica na Coreia as verificações externas manutenção e calibração de equipamentos como já falado também há pouco que a calibração também é feita dependendo de cada equipamento se é necessário fazer calibração de seis meses a um ano aqui também é necessário pessoas que façam esse controle tem na empresa uma equipe que faz essa calibração mas às vezes não é possível nem fazer essa calibração dentro da fábrica é necessário solicitar a calibração diretamente do fabricante ou se envia o equipamento ou um técnico do fabricante vem até a empresa fazer esse processo tem revisão e final liberação na expedição ensaio e comissionamento no campo no cliente aqui também temos os custos de falha interna aqui são os lotes rejeitados o retrabalho o retrabalho ele é feito em cima que esse é o primeiro step quando se é rejeitado tem o segundo step que é o retrabalho o custo de aquisição de materiais adicionais consideram um rejeito um retrabalho às vezes aquela peça se gera outro manuseio acaba se gerando outro problema necessário adquirir novamente o material para fazer o conserto daquela peça o tempo gasto gerando a solução de análise o problema da qualidade detectada na produção dentro da produção também além do setor produtivo as pessoas que produzem diretamente é necessário ter uma equipe de análise para quando receber os defeitos já se faz a primeira análise dependendo do tipo de falha já se faz uma revisão e tenta contar ali na hora ou às vezes é necessário até parar a linha e até conseguir fazer uma correção definitiva dependendo como for o tipo de falha ou às vezes até ter que remover o produto da linha trocar por por outro até se consiga analisar e conseguir fazer um plano de ação para resolver aquela falha aqui são os custos de falhas externas reclamações de garantia reclamação fora da garantia aqui também como já falava assistência técnica ao produto quando normalmente é distribuído em cada em cada estado para onde se vende o produto daquela marca é negociado ali com uma assistência que vai receber o produto e fazer análise e comunicar para a empresa mas tudo isso tem um custo tem um custo do reparo tem um custo da mão de obra da assistência isso também acaba gerando um custo muito alto as responsabilidades ocorridas por danos causados por falhas do produto acontecer de o produto estar dentro da garantia ele tiver algum tipo de falha que ele venha no caso de quebrar ficar em cima de uma criança machucar ocorrer algum ocorrido normalmente também ao invés do cliente ficar exaltado de ele comprar um produto ele tiver uma falha de que ele não possa usar ele isso aqui normalmente gera várias reclamações e na pior hipótese o pior cenário é quando há uma falha muito grave que é necessário fazer o recolhimento do produto no mercado aí como falado também a BC envia uma equipe para fazer esse retrabalho lá aí caso também não consiga fazer esse retrabalho ou o cliente ali não aceite que seja feito esse retrabalho ele tem que botar esse produto até aqui também a questão da nossa região nosso custo logístico já é muito muito alto tanto para o envio e para o retorno de material é mais complicado ainda aí aqui um exemplo de um fabricante de eletrodomésticos exibir valores abaixo para os seus diversos centros de custos envolvidos com o programa da qualidade é que estudo de tempos e métodos estudo de confiabilidade de projetos de desenvolvimento de fornecedores projetos do produto treinamento ensaio de expressão e fornecedores às vezes também é necessário fazer esse treinamento e trabalhar nos fornecedores que eles impactam diretamente também nas falhas no seu produto é necessário também muitas vezes fazer treinamento ensaio de expressão de entrada de produção em massa normalmente também primeiros produtos como o lote é pequeno é necessário fazer uma expressão 100% também temos também aqui análise química que como sabem hoje tem muitas normas que antigamente não tinha controle e algumas substâncias químicas elas podem causar algum tipo de doença como câncer e é fundamental também hoje em dia esse controle químico os equipamentos para trabalhar aqui nessa parte também laboratório é um custo muito alto são máquinas que custam ali avaliação em 500 mil a 800 mil até aproximadamente de de um milhão antecedência calibração refugio retrabalho troca de recolhimento de produto e como já falado também apostei de indenizações se ocasionar algum problema no cliente às vezes não são problemas que gera algum dano físico para o cliente ele deixa se machucar mas às vezes dependendo da falha alguns clientes acabam entrando com processos judiciais aqui também tem outras atividades de controle aqui também outro exemplo da empresa aqui que teve um custo de falha externa de 20 falha interna de 45 avaliação custo de 30% e prevenção de 5% no ano anterior no ano atual aqui você vê que houve um aumento com a falha interna do custo a falha interna se manteve se reduziu o custo com avaliação e prevenção normalmente o resultado disso é um problema maior aqui em cima nas falhas externas e externas quando se tem a redução do custo de avaliação e prevenção a tendência é que as falhas externas e as falhas internas elas venham a aumentar aí aqui pode aqui tá o cálculo aqui que aumentou a prevenção no caso diminuiu de 5 para 6 06 aqui de 30% para 13 na avaliação na falha interna se manteve estável e na falha externa teve um um grande aumento aqui o custo da qualidade que são as receitas líquidas que é tudo aquilo que já se ganha já reduzido reduzido com todos os custos que foram os custos de produção com um monte de obra produtivo com os custos de produção dos valores agregados os custos operacionais da qualidade no total reduzindo os custos com esforço para se gerar um produto o que é vendido é a receita é o que se é aplicado menos o que se é vendido vai gerar a receita líquida aqui porcentagem dos negócios aqui um exemplo aqui o A B e o C aqui com falha interna aqui no exemplo A aqui 40% com falha interna 40% aqui 47% aqui 40% com avaliação 12% prevenção de 1% é possível ver que as falhas internas e externas também aqui bem mais altas aqui no B se aumentou o custo da prevenção e da avaliação reduziu aqui os custos com falha externas e internas aí aqui já diminuiu novamente os custos com avaliação e prevenção e já teve um aumento aqui novamente na falha interna aqui um gráfico de custos total da qualidade aqui com de vendas com custo total da qualidade e com custo de prevenção aqui no custo total nesse primeiro gráfico aqui relacionado a vendas pode ser visto aqui que no foi reduzindo a cada aqui no primeiro trimestre algum valor depois aqui subiu no segundo trimestre no terceiro já veio diminuindo aqui no quarto já diminuiu aqui para ter chegado esse ponto aqui já deve ter feito algum trabalho de análise e ação aí como pode ser visto aqui em verso aqui quando já começa a aumentar o custo de prevenção aqui ele caminhou junto com com os custos total da qualidade aqui já conforme foi aumentando a prevenção foi diminuindo os custos aqui mais um exemplo de três empresas aqui um método de cálculo de unidade medida por falhas internas como eu falei lá no início cada empresa tem seu método de cálculo e algumas siglas aí aqui eu não eu não posso não pude trazer também não pode ser divulgado né também é uma questão estratégica aí eu peguei aqui um exemplo de unidade de medida para falhas internas aí aqui isso aqui vai ser a nossa abreviação aí aqui um método de cálculo é o valor total da falha interna dividido pelos valores das vendas líquidas os valores da venda líquida pode ser obtido facilmente no demonstrativo de resultado mensal da empresa mas esse tipo de informação aqui ele normalmente ele é muito restrito mas normalmente dentro da qualidade tem um analista que ele trabalha ele pode obter essas informações é necessário para ele fazer os cálculos e levar onde avaliado pela pela gestão e ali também para tudo isso aqui é gerado um target uma meta ali se tiver fora daquela meta é necessário fazer ações para para reduzir alcançar normalmente isso daqui vai até o cargo mais top da empresa chegar ao nível presidencial e ele ele faz essa essa cobrança aqui que afeta diretamente os custos e a lucratividade da empresa aí aqui é outra unidade medida com base no volume de unidades produzidas dada pela forma que é o volume total de unidades produzidas com falhas pelo volume total de unidades produzidas aqui os dados são necessariamente obtidos junto às contorias internas de produção no período essa unidade medida não terá diretamente ou diferentemente das demais atribuição do valor monetário sendo observada meramente em termos de unidades físicas determinará o pessoal de unidades produzidas com algum tipo de falhas internas em relação a total unidades produzidas no período aqui se pega dentro do controle de produção isso aqui já é uma uma situação os dados já são vestidos com maior facilidade normalmente cada empresa tem tem um sistema ou faz controle dependendo da empresa se ela tiver um custo menos reduzido de controle se faz às vezes um manual um excel alguma algum aplicativo aí aqui já é usado diretamente para verificar as ações de produtos que é visto pela base mas aqui dentro já é feito o custo que foi utilizado para fabricar aquele produto e o custo total aqui das unidades produzidas aqui a unidade medida com base no valor agregado com essa medida em vez de o comportamento das falhas internas confrontadas com o valor agregado você quer dizer tá informação de possíveis alterações nos custos dos materiais diretos aqui o valor total de falha interna e aqui é o valor das vendas líquidas menos o valor da matéria prima utilizada aqui já vai se avaliar as vendas e mais o material que foi perdido dentro do desse processo aqui a fonte de formação dizia seu demonstrativo de resultado mensal descontrole internas de produção relativo às matéria prima consumida também é muito importante esse controle aqui da matéria prima consumida porque normalmente se gera uma orque ordem ou o que a gente chama de demanda se gera uma demanda de 500 peças hoje as empresas já não compram mais antes assim eu vou fazer um lote de 500 peças eu vou comprar mil unidades eu vou produzir 500 e vou deixar estocado 500 se houver falha eu só vou lá e substituir pois realmente já se pede se trabalhar com 500 se pede 500 peças e se gera algum problema alguma falha não consegue não consegue produzir ali se reduz essa demanda ali remove uma peça ou duas conforme o número de e defeitos mas ali se buscava também ali naquele lote de 500 peças já tem um valor ali pré-determinado que a empresa almeja ganhar com aquele lote aí vez o custo dessas duas peças que não foram que não poderiam ser produzidas eles são acrescentados no custo lá daquelas outras empresas ela ia vender para o mercado por 800 reais dependendo como for ela pode então aumentar e o valor daquela peça de 800 varia para 850 aqui unidade de medidas também com base no custo da mão de obra utilizada como formação folha de pagamento do pessoal diretamente na produção essa medida efetuada com a seguinte o valor total da falha interna com o valor total da folha de pagamento da produção aqui a aplicação aqui da mão de obra direta e o pessoal que trabalha diretamente com a produção que também é feito o cálculo da quantidade de falhas com os custos também de produção cada empresa como para todos os outros custos cada empresa vai definir um target uma meta até quanto é aceitável desse tipo de falha aqui pode trazer a noção de desempenho de força de trabalho que atua na fábrica em relação às falhas internas e o resultado será tanto melhor quanto menor os índices conseguidos então aqui se busca aqui sempre o menor índice mas como também é falado vai variar de empresa para empresa cada um vai definir a sua meta aqui unidade medida com base no custo total de produção essa unidade revela a evolução passiva das falhas internas no custo total de produção possibilitando acompanhar também os custos indiretos que ainda não haviam sido cobertos pelas medidas anteriormente propostas nesse trabalho é o medido pelo ambiente e mediante a fórmula o valor total de falha interna dividido pelo valor dos custos totais de produção aqui já vai pegar a falha interna pelos custos totais tudo aquilo que foi necessário para conseguir aquela produção custo comum de obra custo com setores de apoio custo com os materiais necessários custo do ambiente tudo é aplicado aqui dentro fundamentos sem dados coletados junto aos controles internos da produção e demonstrativo o resultado mensal da empresa aqui um aqui começa a parte de exemplo aqui um relatório por tipo de falha interna aqui um período do mês de abril aqui um setor de extrusão aqui o tipo de falha do mês aqui foi um perfil que aqui ele custou 106 reais o valor total do setor para essa área aqui ele correspondeu como aqui os outros não tiveram falhas aqui o fora do perfil rebaixo torto o risco não apresentou falhas ele apresentou o custo aqui de falha interna de de 100% aí aqui dividido pelo pelo custo de produção aqui teve uma falha aqui ele representou em porcentagem 69,3% relato de falhas com valor das vendas líquidas elaboração de relatório por sinalização em significância das falhas interna em proporção ao total faturado líquido aqui as vendas líquidas além disso mostra a evolução da participação em relação ao mês anterior a tabela 2 apresenta o modelo proposto aqui aqui estão os custos no período da venda líquida aqui novamente o perfil de falha no mês atual aqui dividindo esses 106 por esses 21 mil vai ser adquirir o valor de 0 a porcentagem de 0,50 e no mês anterior era de 0,27 então significa que esse mês aqui ele não houve melhora ele aqui ele piorou piorou 23% relacionado ao mês anterior normalmente aqui já vai ser necessário fazer uma análise e trabalhar em cima de uma ação corretiva para reduzir o custo voltar para cá para esse também se já está dentro da meta ou chegar aqui nesse valor ou ser menor que ele aqui relatório de falhas internas volume de unidades produzidas esse relatório exibe a quantidade de unidades que apresentam algum tipo de falha interna segregada por modalidade eu preciso concluir acerca da incidência da quantidade de peças unidades afetadas por falhas internas esse é um incentivo que pode servir para estimular ou cobrar melhoria nos departamentos produtivos a tabela 3 ostenta um modelo de relatório sugerido aqui a tabela 3 ela traz falha interna dividida pelo volume de unidades produzidas aqui o volume de unidades produzidas no período foram de 2.723 metros o tipo de falha de perfil oco aqui já não está mais em valor monetário ele está aqui a unidade medida dele aqui foi em metro aqui falando de inversão de 116 metros de falhas pelo 2.723 produzida dá uma porcentagem de 4,30% no mês atual aqui no mês anterior ela corresponde a 2,65 aqui como ele está relatório aqui em relação diretamente a peça aqui a quantidade de medida aqui aqui no exemplo aqui anterior estava relacionado o mesmo a falha que é valor de dinheiro ele também acompanhou a parte de cima como gerou também uma falha também assim como lá no custo ele também piorou aqui o relatório de falhas internas por valor agregado essa construção mostra o desempenho vendo a falha interna frente ao valor agregado vendas líquidas menos a matéria prima utilizada esse relatório informa a função atual ocorrida nos períodos anteriores a tabela 4 a seguir apresenta o modelo de relatório proposto aqui o relatório de falhas internas dividido pelo valor agregado aqui o valor agregado foi de 15.514,97 aqui a nossa falha novamente de 106 aqui do perfil moco representou 0,69% que é o 106 dividido pelo 15.514 relacionado ao mês anterior também teve uma piora que o mês anterior estava em 0,37 aqui ele aumentou para 0,69 aqui seguindo todos os exemplos que já segue uma falha contínua um problema vai puxando o outro então é necessário fazer análise e procurar fazer uma ação corretiva para evitar que essa falha que vai reduzir tanto nos índices de qualidade como nos custos da má qualidade o relatório de falhas internas dividido pela mão de obra direta o demonstrativo ressalta quanto significam as falhas internas em relação ao que a empresa dispende com mão de obra na fabricação desses produtos conclusões quanto à pertinência da qualificação treinamento de mão de obra em função da quantidade de falhas internas pode ser obtida a quantização desse relatório em comparação com outros períodos a tabela 5 a seguir mostra o meio de relatórios sugeridos aqui o valor total do custo da mão de obra que foi de 8.871,14 aqui o nosso problema crônico aqui o perfil oco corresponde a 1,20% aqui o 106,29 dividido pelo 8.871 corresponde a 1,20 aqui também relacionado ao mês anterior pode ser visto que ele piorou que era 0,66 foi para 1,20 aqui o relatório de falhas internas dividido pelo custo total de produção o relatório apresentado na tabela 6 evidência a participação das falhas internas os custos total de produção no período seu comparativo entre os períodos de sequência em termos de acompanhar a evolução de ambos e detectar possíveis causas de aumento de menções desses subjando essas melhorias ocorretivas aqui o relatório de falhas internas dividido pelo custo total de produção aqui o custo total de produção foi de 14.708 aqui o custo da falha de 106 dividido pelo custo total de produção aqui foi 0,72 mês anterior também relacionado ao mês atual é possível ver que melhorou ou piorou antes da exata 39 aqui aumentou a busca que o ideal sempre diminuiu o valor do mês anterior aqui buscando a melhoria contínua aí aqui agora a gente vai entrar na parte de mostrar aqui um exercício de classificação e vou deixar uma parte para para ser entregue na próxima semana tinha uma pessoa que saiu agora vocês sabem quem foi? acho que foi o Thiago professor foi o Thiago? acho que sim é que vamos lá aqui o primeiro qual das categorias de curso que se reduz drasticamente a medida que a não conformidade estende a zero e justifica sua resposta quem pode me responder? alguém tem alguma ideia? alguém tem alguma ideia aqui? essa resposta qual das categorias de curso que se reduz drasticamente à medida que a não conformidade estende a zero alguém pode me ajudar? alguém pode tentar alguma sugestão? tem dez alunos online agora alguém pode dar uma resposta tentar responder alguma tentativa? não o segundo exercício aqui a segunda questão é baseada na tabela a seguir aqui na a pergunta a letra A é classificar os elementos mostrados na tabela nas categorias de curso da qualidade prevenção avaliação e falhas aí aqui está uma tabela relacionada aos custos aí aqui está mais um conceito para cada tipo de custo aqui o curso de prevenção e investimento para segurar qualidade custo de avaliação e investimento para verificar qualidade custo de falhas internas custo devido ao retrabalho antes da expedição custo de falhas externas custo devido ao retrabalho após a expedição aqui retrabalho é uma avaliação é prevenção avaliação ou falha se o retrabalho é falha né porque está recogindo está fazendo trabalho novamente agora voltou os treze não são comigo são 11 alunos se alguém precisar se ausentar ou sair antes do orado eu tenho que informar porque é solicitado eu tenho que fazer eu tenho que fazer chamada aí se precisar sair também antes eu queria também comentar sobre o trabalho que foi da semana passada que não teve não teve um retorno bom aí a gente precisa conversar conversar para a gente alinhar aí para entregar na próxima semana sem sem falhas só entrou só entrou em contato quatro quatro alunos e o que eu fui recebido que estava o entendimento depois de algumas perguntas somente de um aluno e como falado semana passada esse trabalho que ficou da semana passada ele vai ele vai dois pontos e ele vai ser somado para a nota final do da nossa primeira etapa aí eu vou precisar da participação de cada um e cada um poder falar se a dificuldade porque não fez que é para a gente tentar ir ajustando aí e alinhar todo mundo aqui nesse aqui na primeira aqui o retrabalho o Luan falou que é falha o Zelene mandou aqui mensagem também que é falha alguém mais acha alguma coisa para a Miriam também é falha para mais alguém alguma coisa a Miriam respondeu falha a Ariane também respondeu falha mais alguém a Miriam e assumiu o 2. Mais alguém se candidata aí? É uma resposta? Aqui na B, calcular o pessoal do custo em relação às vendas para a categoria de curso no primeiro e segundo ano. Para fazer essa letra B... Para fazer essa letra B, tem que fazer a classificação de tudo e depois fazer aqui pela venda. E cada ano é de um por um. Por exemplo, assim, retrabalho, falhas, planejamento, prevenção, garantia, garantia de assistência técnica. É uma prevenção, avaliação ou falha. Refugio, aí qual dos três? Aí classificar aqui de um por um. Aí depois pegar o... Vai entrar só as falhas ou vai entrar tudo? Vai entrar tudo. Primeiro vai classificar aqui. Primeiro, falha. Segundo, prevenção. Avaliação, planejamento. Aí prevenção, garantia de assistência técnica. Aí falha, refugio, falha, equipamento de inspeção, avaliação, revisão de projeto. Aí vai classificar todos aqui. Vocês estão entendendo? Entendi, professor. Aí depois vai separar de um por um. Vai somar aqui o custo de falha, somou o retrabalho, mais o refugio, mais os custos de falha interna, mais os custos de falha externa. Por exemplo, somou tudo aqui, deu... Só de falha, deu 20 mil. Aí pega lá 20 mil, divide pelo 83 mil, vai ter uma porcentagem. O segundo, aí soma o restante do todo lado da avaliação, aí deu quanto? Aí divide, vai dar uma porcentagem. No total, como tem um valor total aqui, no total vai ter que dar aproximado... Não, não vai ser isso, não. Aí vai fazer isso para o ano 1 e para o ano 2. Aí tem que ver qual a diferença que deu, se piorou ou se melhorou para cada área dessa daqui, prevenção, avaliação e falha. Professor? Oi? Você pode repetir novamente como é que faz o cálculo, por gentileza? Primeiro, a gente vai fazer a classificação. Aqui, ó, prevenção, o primeiro, falha. Aí vamos pegar aqui, ó, refugio também, ele é falha. Vou botar aqui. 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 Abertura